Salve galera, Douglas Buzzi na com mais um vídeo aí para o canal de Last Day 3ª Temporada Saiu galera, saiu a 3ª Temporada aí do Pantano Bunker Bravos e tudo mais, tá? Eu fiz uma live aí, mas só que, mano, ainda tem que configurar esse aplicativo aqui, mano E ficou meio que travando, tá? Mas vamos ver aqui agora em vídeo qual os itens, mano, que vai vir, tá? Vamos ver aqui, ó, modelo Enduro, nossa, mano, essa moto aqui, véi Nossa, que estouro, ó, já vem logo uma mochila tática, mais 200 moedas aqui para Prima Eu vou comprar, tá? Deixa eu já comprar aqui, vou comprar esse de 15 reais mesmo, tá galera? É... É isso mesmo, saldo do Google Play Vamos lá, tá? Adquirir Isso Forma de pagamento É isso aqui mesmo, isso, isso Isso, 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 isso Compre com clique, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai, 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 vai Pagamento concluído com sucesso, galera Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai, 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 vai Eu quero meu prêmio, quero meu prêmio Acesso Premium, a 3ª Temporada Tarefas e recompensas premium estão disponíveis para você, tá galera? Ó lá, então a gente já conseguiu já essa, essa moto, tá? Ó, vamos pegar tudo Nossa, mano, veio até um anço, nossa, véi, meu Deus do céu Ó, vamos ver os itens aqui, esse aqui eu já tenho, tá? Botas de guerreiro Botijão de gás Os itens novos, tá? Rações, ações de campanha, muito útil para viagens longas pelo território inimigo, tá? É, botijão de gás, itens multifuncional raro, tá? Beleza É, o que que é isso aqui? Bateria de carro, mantém uma carga por um longo período, usado para carregar vários dispositivos, tá galera? Show, o que que é isso aí? Fichas, são aceitas pelo caça-níquel no posto de gasolina, tá galera? Tem o caça-níquel agora no posto, tá? Filtro de ar, é isso aqui? Deixa eu ver aqui, husky Show, tô precisando de um husky Outra roupa do motoqueiro, tá? Já vou ter duas então É, beleza Beleza Aqui Engrenagem, tá? Para a gente poder estar montando uma TV Show de bola, tá galera? Polímero, show também Esse daqui é a borracha, substância elástica Feito de cátio natural Que tem lá no setor 7, tá? Show de bola VSS Mano, para que que veio isso aqui? Rodas de tanque É porque eu acho que vai precisar, né? Mas ainda bem que eu guardei várias Eu tenho muitas, mano E essa roupa aqui Botas de moto, tá galera? Que estouro, hein? Só item stop Dizera Outra roupa de Kevlar Já tenho acho que duas Ou três, não sei Não lembro, acho que é duas, né? Mais 200 fichas, mano Ainda bem que eu comprei esse premium, mano Olha o tanto de item aqui Vendo premium, galera Nossa, mano E aqui, ó Transmissão de tanque, tá? Para a gente poder estar montando o ATV, galera Mano Aqui vai vir no premium, mano Eu não gostei muito disso Eu gostei por mim, tá? Porque eu comprei o premium Mas para quem não tem Vai ser chato E o capuz, guai Olha lá Show de bola Outro Outra roupa aí Que é em um dos vídeos aí, tá? Eu mostrei, tá? Galera Vamos ver as tarefas aqui, ó Semana 1 Evoluo Forte Moss Até o nível 25, tá? Mate 400 zumbis Organize 30 pilhas Organize 30 pilhas de lixo no forte Entre no saguão do casamata bravo, tá? Abre 13 caixotes no terceiro andar Da casa mata alfa 13 caixotes É, corte 150 árvores É, causa 7 mil de danos, tá? É, troca um projeto na especialista Visite o... Esse negócio de trocar projeto Vou te falar, viu? Mancada, sei Construa 9 paredes de nível 1 Forte Construa 2 janelas de nível 1 Construa port... Uma porta de nível 1 Causa 500 de dano Com uma motocicleta, tá? Facinho Exploda a unidade C4 Fácil, tá, galera? Semana 2 ainda não tá disponível Ranking O que que é isso aqui? Ranking Que isso? Defesa do Forte Moss, tá? Obtenha pontos de defesa Dispute com outros jogadores Para obter recompensas melhores Ao fim da temporada Nossa Que que é isso, velho? A lista dos melhores jogadores É atualizada diariamente As recompensas podem ser recebidas Após o fim da temporada, tá? Então Nossa, mano Tem isso também? Show de bola Então se a gente ficar É o top 5 Ali a gente vai ganhar vários itens Tá, galera? Então, ó Esse aqui vai ser um vídeo rapidinho Agora já mudou aqui O Kazama tá bravo, tá? Nossa, mano Até o esquema do jogo Andar de giro Mudou, deixa eu ver Aqui também mudou tudo, mano Mudou tudo Já tô com 200 moedas ali Tô me sentindo rico, tá, galera? Mano, 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 mano Mano, mano do céu Então esse é o vídeo, tá? Para Eu vou Eu vou gravar agora Fazendo esses eventos aí, tá, galera? Os itens que Nossa New Nossa, o tanto de coisa nova Meu pai amado Terceira temporada Que que é isso? Até outro pacote aqui de 14 Até outro de 5 Nossa, mano Show de bola Eu já comprei Animais Teve animal novo Filhote de pastor Nível 3 Olha Filhote Filhote de husky, tá? Viu cachorros novos Transporte Tá Olha, mano Aerografia Fogo Tacho De bola Mano Que topzera Que topzera Equipamente Teve um novo Pacote anti-radiação É, eu acho que Acho que é só esse pacote Tá Mas eu não tenho Ah, e é aquela coisa, né? Eu acho que é Um item comum Se eu tiver sorte Você encontrar Ah, é só um item que vem Não, não compensa abrir Essa caixa, não Até doido Ah, é bom Mas Esse aqui foram os itens Que a gente ganhou, tá? É, deixa eu já receber Isso aqui Show de bola Topzera Já viu bastante Nossa 40 Engrenagem Mano, acho que Meu que deu uma bugada Nesse aqui, hein? O que é isso aqui? Ações Acho que deu uma bugada Nesse aqui Eu não acho que Nunca recebeu aquilo ali não 45 engrenagens Ah, não quero nem saber, mano Estouro Olha lá A gente não recebeu Engrenagens Cadê? Vou passar Não, a gente não recebeu Engrenagens aqui Acho que deve ter vindo Comenta aí se viu Pra todo mundo, tá? Eu vou finalizar aqui o vídeo Que agora eu vou ver Como é que funciona Pra eu poder estar abrindo O casamata bravo Eu preciso de gasolina Então, se inscreve no canal Marca as notificações Pra você não perder Novidades aí Que a gente vai fazer Muita gameplay Até o próximo vídeo Falou!